É, galerinha, agora é a hora da verdade. Vamos fazer o primeiro voo em FPV aqui com o Mini 2, vou acertando aqui o óculos galera. E agora vou colocar, ajeitando aqui, vocês estão vendo que não é fácil, tive que fazer uma adaptação aqui galera com o óculos tá, um Yashine V800D, pra gente poder voar. Com o Mini 2, é um pouquinho de sofrimento né, lógico, porque a gente que tá acostumado a voar, com, acho que agora tá tudo certo galera, com o Google né, é bem diferente. Prontinho, olha só, galerinha, e olha o ventinho ó, tá dando umas mexidinhas, será que eu vou ou não vou? Vamos lá né galera, primeiro voo em FPV aqui com o Mini 2, vou dar um mergulhinho aqui já. Eu tô acostumado a voar com o Mavic 2 Zoom galera, com o Google, então a imagem que eu tô vendo aqui no óculos agora, é a imagem do celular que eu coloquei aqui dentro. Primeiro voo que eu tô fazendo galera, primeiro voo que eu tô fazendo com o meu Mini 2, que chegou agora tem uns 4 dias, eu não tive oportunidade de voar ainda, tá? O óculos é um EV, é a X-Nive V 800D, tá bom? Eu fiz uma adaptação com o adaptador do Wilson 3D Print. E a imagem não é a mesma do Google galera, o Google tem uma imagem melhor, viu? Tô olhando a imagem do celular, também é muito boa, eu uso um S9 Plus da Samsung. Infelizmente o óculos ele não linka com o Google, né? Galera esse é o primeiro voo, então eu tô voando com cautela, tá? Tem um ventinho, nada demais, mas tem um ventinho. E sempre quando tem o primeiro voo a gente vai voar com cautela, né galera? Ninguém quer abusar logo de cara, né? Olha só, vou baixar um pouquinho aqui. Carreguei essa bateria ontem, passou um passarinho aqui pertinho. Quem sabe aí numa atualização futura, a ZJ não faz linkar esse drone com o Google, né galera? Esse passarinho passando aqui pertinho, galera. Aproveitar e agradecer a todos os inscritos do canal, você que gosta de voo em FPV, se inscreve no canal aí, ajuda a gente a fortalecer o canal. Olha aí galera, tem um laguinho aqui embaixo. Um laguinho, acho que juntou uma poça... Tem um córrego alinhado, escorre aqui ó, tá vendo? Ele tem um zoom galera, deixa eu ver se eu consigo usar o zoom. Opa! Olha! Não é ruim não galera, esse zoom viu? Tem que saber usar. Tô pegando a manha ainda. Então galera, eu desmontei o eixo nível 800D, né? Usei só a parte de trás. Com adaptador do Wilson 3D Print e um cabo OTG que eu tô usando aqui, bem mais comprido, né? Ó! Eu acho que esse vento aqui é tranquilo pro drone galera. Ó! Um ventinho não muito forte. Tá bem tranquilo, mas vamos voar com cautela. É o primeiro voo né galera. Ó os gadinho aqui. E... E... Infelizmente esse óculos, EVA, EVA 800D galera. Ele não é feito pra quem usa óculos de grau igual eu. Então eu tive que fazer umas adaptações aqui, cortar as viradinhas do óculos. Pra poder... Entrar o meu óculos dentro aqui. E... Tá usando ele. Olha os gados aqui, que bacana. Mas tá bacaninha galera, tá bacaninha. É... Deixa eu atualizar vocês a distância que eu tô. Eu tô a 330 metros agora. A 0.5 metros de altura da onde eu decolei. Olha os gados. Vamos circular essa árvore aqui. É um dronezinho muito bacana galera. Ele não tem sensor. Né? Então como todos saibam. Mas é um dronezinho muito bacana. Eu tava muito ansioso pra que ele chegasse. Eu comprei na... O Aliexpress. Na loja... Grand Story. Tá? E não fui taxado não galera. Ó. O que que eu percebi galera? Que ele dá umas jogadinhas de lado. Ele não é tão... Tão estável assim... Como o Mavic 2.1. Ó. Quando você para um pouquinho, você vê que ele... Ele dá uma... Uma derivadinha. Pouca coisa mas dá. Percebi isso. O Mavic 2, né? Ele é mais pesado então... Ele fica mais travado né? E tá um ventinho ó. Não sei se vocês estão conseguindo escutar o barulho do vento né? Lógico. Tô usando o gravador de voz aqui da Sony. E tá um ventinho sim galera. Passar aqui por cima. Vou chegar aqui no topo da montanha. Olha lá a rodovia Carvalho Pinto galera. Vamos dar uma esticadinha aqui. Eu vou abusar um pouquinho mais galera. Eu já tô a 530 metros de distância. Se eu vou tentar chegar lá no Cristo. Na imagem do Cristo. Tá vendo Cristo lá na frente? Um traquinho que atravessar a rodovia. Eu não queria ir tão longe assim não. Primeiro o voo. Mas acho que é o voo. Eu não aceleradinho então né? Pra não ficar muito... Comprido. O voo. Ou muito grande né? O vídeo. Nós vamos ter que atravessar a rodovia. Olha aí. Olha aí a rodovia. Olha aí a rodovia. Carvalho Pinto galera. Tá vendo? Olha lá o... Olha a imagem do Cristo lá galera. Olha lá o Cristo galera. Tá vendo? A imagem deu uma embaçada aqui. A imagem deu uma quadriculada galera. Eu levei um susto aqui agora. Um quilômetro. Vou voltar. Eu não queria voar tão longe. Por ser o primeiro voo. Então... Nos próximos a gente dá uma abusadinha melhor né galera? A gente vai pegando confiança no... No drone né? Conforme... Conforme... Vai indo. A gente vai abusando um pouco mais. Mas eu cheguei a um quilômetro de distância. O primeiro voo. E... Quando eu tava aproximando ali da imagem do Cristo galera. Deu uma... Quadriculada aqui no óculos. Na... Na tela do celular. Eu nem quis me aproximar muito lá. Porque eu acho que eu fiquei meio... Atrás da montanha. Então eu fiquei meio cabreiro. Aqui por exemplo. Qualquer pane galera. Eu pouso. Eu consigo descer e vir buscar o drone. Mas do outro lado da rodovia. Hahaha. Não ia dar certo não. A intenção é fazer um voozinho mais por aqui mesmo ó. Tá vendo? Olha que bacana. o arrozinho tá aqui. Olha aí o cárrego aqui ó. Olha aí o córrego aqui ó. Olha aí ó. Deu de novo galera Uma quadriculada Aqui na imagem Eu devia estar gravando na tela do celular Para vocês verem Mas deu de novo aqui Uma quadriculada E Nesse momento galera, eu não estou enxergando nada Está tudo branco Deixa eu virar para lá Ah, voltou normal, está vendo? Que estranho Ah, quando eu mexo Aí para Eu acho que O DJ ainda está Aceitando alguns filmes Desse drone A mesma coisa que aconteceu Perto do Cristo Deu uma quadriculada na imagem E conforme eu virei O drone parou Estranho Os gardinho aqui É o primeiro voozinho Eu vou voltar aqui galera Não quero deixar esse vídeo muito longo Tá bom Foi um voo de teste Primeiro teste Em FPV Tive duas Duas panes Na imagem Da tela do celular Nada demais Mas conforme Eu virei O gimbal Passou Então não sei O que pode ser Na verdade Olha aí Está chegando aqui já Pronto E é ao vivo Aqui galera Bom Se você gostou aí Do primeiro voo em FPV Deixe o joinha aí Compartilhe com seus amigos Deixa eu tirar o óculos Se inscreva no canal Se você ainda não tiver inscrito Beleza galera Olha A adaptação que eu fiz aqui O dronezinho está ali Está travadinho ali Vamos encerrar aqui Então galera Um grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo Valeu